Ministro, eu quero lhe parabenizar, de fato, se tiver sangue de barata, não aceita o cargo que o senhor aceitou, porque na educação, na segurança e na área econômica, de fato, vocês enfrentam máfias. Máfias instaladas no país. Máfia dos livros didáticos, máfia das merendas, como as máfias encrustadas no país, da corrupção, do narcotráfico, do crime organizado, das facções criminosas e na economia. Resultado de décadas que agora ou conserta ou não tem saída. Não tem saída para a educação, não tem saída para programas assistenciais, porque a hora da conta chegou. E eu concordo com o ministro, e basta ter coragem de olhar de verdade o Brasil, para ver que essa, desculpa a expressão, mas essa esculhambação nas escolas brasileiras e nas universidades brasileiras, ela está disseminada. Eu vou lhe dar um exemplo, ministro. Na capital do Acre, recentemente a prefeita nomeou um novo secretário de Educação Municipal. Sujeito com quem eu tenho uma relação pessoal maravilhosa. Mas olha, as primeiras declarações do secretário municipal de Educação da capital do meu estado. Ele assumia, e na primeira entrevista ele dizia mais ou menos assim, A escola é o ambiente adequado para o debate com a sociedade civil organizada. Local ideal para se discutir cidadania. Local ideal para se discutir segurança pública. Local ideal para discutir orientação sexual. E aí eu pensei, digo, então eu sou analfabeto. Porque eu estou pensando que o secretário municipal devia estar na cabeça dele, que ele vai pegar uma garotada que precisa aprender a ler, que precisa aprender a escrever, a fazer contas, porque ou aprende naquela idade, ou não aprende mais, ou terá dificuldades terríveis. E não é à toa que hoje apenas 11%, é outro dado, apenas 11% das nossas crianças estão alfabetizadas no terceiro ano. Então, ministro, duas observações, pergunta. O Ministério da Educação, ele não tem, não é ele que dirige as escolas públicas aonde o diagnóstico está feito, e sobre ele eu não vou chover no molhado. Eu não vou brigar contra os dados que o Brasil inteiro conhece. Agora, como fazer que esse ensino fundamental, que é, como o nome diz, fundamental, sem o qual não vai ter futuro, como o MEC, que não é o gestor, mas administra o recurso, que armas o Ministério pode usar para garantir que o conteúdo, a qualidade dessa educação no ensino fundamental, de fato, melhore. O mercado editorial vai ser mexido, vai ser orientado, porque de onde os professores nutrem, onde eles vão nutrir o conhecimento para levar para a escola fundamental? No mercado editorial existente, que é totalmente dominado por um viés de pensamento. Ideológico, sim. O ministro concorda com a ideia de que professores também devem se submeter a testes de tantos e tantos anos? Afinal de contas, todos que estamos aqui com o mandato nos submetemos. se nós temos um diagnóstico, ministro, absolutamente verdadeiro, é tão verdadeiro que contra ele ninguém contesta. Se nós temos esse diagnóstico de penúria da educação, ora, quem está ensinando está com deficiência. Então, essa é a primeira observação. A segunda e última. Ministro, eu, com 16 anos, até os 25, fui militante de esquerda e, como tal, lutei lá pela eleição direta de diretor de escola, de reitor, embora não fosse a minha militância na universidade. Hoje, ministro, eu tenho seríssimas dúvidas a esse respeito. Sérias dúvidas a esse respeito. Eu vejo um grau de politização o meu Estado, que passou 20 anos sob o domínio de uma mão forte, de um sistema de governança totalmente dominado por uma ideologia. Eu vi a eleição de diretores e dos reitores da Universidade Federal do meu Estado, lá no Dronjim, com o Estado do Acre, com uma briga política partidária, clara, descrachada. E aí o ministro disse que continua concordando com a autonomia universitária. Ministro, mesmo a autonomia financeira, como disse o próprio ministro, a universidade é o Estado dentro do Brasil, ela não tem que prestar conta do recurso que ela administra, ela tem o direito, e aí disseram aqui agora há pouco, e o ministro já contestou, eu conheço pessoas que amo, que saíram da UNB porque não aguentaram da UNB, aqui, em Brasília, porque não aguentaram, ministro, eu vou repetir a palavra, não aguentaram a balbúdia. Portanto, a pergunta que eu lhe faço, a autonomia universitária, ela tem que ir além do conteúdo? Ela tem que permanecer como dona de um território? Já que, para terminar, eu tive aqui toda a paciência, veja bem, qual é o detalhe, ministro? Aqui não é detalhe, as pessoas que muitos dizem querer proteger, o Fundo Rural, as pessoas que trabalham na área rural, milhares, 50 milhões de brasileiros que estão na informalidade, esses não frequentam a Universidade Federal, mas pagam por ela. Então, é democrático que um organismo que não está correspondendo, basta ver os exames. senador, vou terminar, nós não temos hoje uma Universidade Federal entre as seis do país, do mundo, já tivemos, não temos mais. Então, termino com essa indagação, ministro. O ministro concorda que essa autonomia total e restrita financeira deve continuar? Muito obrigado, ministro. Eu comentar o senador Márcio Bittar. Senador Márcio Bittar, olha, eu diria quase ipsis literis tudo o que o senhor falou. Eu, talvez, uma outra palavra, mas eu acho que a gente está mais num ajuste marginal, mas um alinhamento é grande. Eu comentaria o quê? Que para a gente, o senhor falou as armas, eu falaria quais são os instrumentos que a gente tem para entregar o que o Brasil precisa. Não tem uma bala de prata. Olhando o que o que foi feito lá fora, a gente tem que mexer no livro didático. A gente tem que valorizar o professor. Sim, não somente formação, socialmente ele ser visto, tem que tem que pagar mais, eu acho, para o professor da base. É um método de alfabetização no Brasil, precisa ser mudado. E sim, eu concordo 100% com testes. Eu acho que se a gente não tiver testes, esses países da OECD, eles testam o aluno pelo menos uma vez por ano e o professor também. E evidentemente, não é o professor de um bairro que tem mais poder aquisitivo do professor de um bairro de imigrantes mais pobres, lá fora, que vai ser comparado. Mas ao longo da trajetória, o professor pega um grupo e a performance, o resultado melhora, esse professor recebe promoção, recebe bônus, se piora, afunda, eles vão saber o que é esse professor. E se continuar em vários países, principalmente os que têm mais sucesso, o professor é afastado. Porque quando a gente não tem método e processo, quem paga são as crianças. Então, assim, com critério técnico, objetivo, metodológico, que todo o Congresso aceite, passando por todo mundo, eu sou a favor, sim, de testes, mesmo que a gente tenha que gastar mais, mas é um gasto bem feito. Eleição de reitores, eu também acho que, como é o cortador de cana, motorista de ônibus, é o pedreiro, é a pessoa que compra um celular, paga linha de telefone, é daí que vem o imposto. E não é contribuinte, contribuição é quando você faz voluntário, é imposto porque ele é imposto, a gente não tem opção. das pessoas mais, na base da pirâmide, as pessoas que mais estão sofrendo, vem esse imposto. Eu acho que autonomia universitária para produzir dentro dos parâmetros, assim como eu tenho autonomia para tocar o mandato que o presidente Jair Bolsonaro me passou, entregar o que foi proposto no plano de governo. Eu acho que os reitores deveriam prestar conta, sim, ao Congresso Nacional, ao MEC, ter disclosure. E ninguém está acima da lei. Então, aqui foi aventado o MEC, ninguém no país pode estar acima da lei. A alternativa para a gente relativizar as leis, infelizmente, não sou eu que estou falando isso, porque quem falou isso ficou famoso para chuchu. Quando a gente relativiza uma lei, o passo seguinte é a barbárie, as leis têm que ser cumpridas, urbi et orbi, em qualquer lugar, na cidade e no Brasil inteiro, tem que ser cumprida, não pode ter espaços fora disso.